Eu piro quando você passa Teu olhar seduz, coração dispara Já faz mais de mês que sonho contigo toda madrugada Se eu tivesse o mundo, meu bem pra tu dava Mas só tenho amor, nem casa comida, nem roupa lavada Quando ouvi essa canção, canto ela pra você Que é teu meu coração, já cansei de te esconder Quando ouvi essa canção, canto ela pra você Canção que eu fiz só pra te dizer Eu piro quando você passa Lá, lá, iá, lá, iá Eu piro quando você passa Lá, lá, iá, lá, iá Teu olhar seduz, coração dispara Já faz mais de mês que sonho contigo toda madrugada Se eu tivesse o mundo, meu bem pra tu dava Mas só tenho amor, nem casa comida, nem roupa lavada Quando ouvi essa canção, canto ela pra você Que é teu meu coração, já cansei de te esconder Quando ouvi essa canção, canto ela pra você Canção que eu fiz só pra te dizer Eu piro quando você passa Lá, 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 iá, lá, iá Eu piro quando você passa Lá, lá, iá, lá, iá Eu piro quando você passa Lá, lá, iá, lá, iá Eu piro quando você passa Lá, lá, ia, lá, ia Tchau, tchau